Mostrando com orgulho para todos, seu São Lucas é ser feliz. Lá vem a São Lucas, guerreira, é paixão, pra vida inteira, vai conquistar você, é luz pra um novo amanhecer. Lá vem a São Lucas, guerreira, é paixão, pra vida inteira, vai conquistar você, é luz pra um novo amanhecer. Vai meu samba, orgulhosamente entre cena, nessa pássara é a última, a primeira infância e hoje a tema. Eu pedi licença pra contar, mergulhei no tempo pra demorar, eu vi, brilhar no ventre a luz da vida, ao abrir meus olhos me encantei. Um mundo novo encontrei sem ti, toda a magia do viver. Tem bala em teu colo, ó mãe, me acalma e dá proteção. Sei que em teus braços, o nome é a dor, eterno é o teu amor. Tem bala em teu colo, ó mãe, me acalma e dá proteção. Sei que em teus braços, o nome é a dor, eterno é o teu amor. Logo aos primeiros passos, brinquedos e jogos pra desenvolver, mil brincadeiras que educam, transformam, impulsionando o saber. Monstros e bruxos do mundo real, mesmo quando a exclusão social, faz sempre o bem e o bem e o mal. Com super heróis, a esperança, defensores das crianças. 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 Pra contar, termorei o tempo pra levar pra lembrar Era fim, virado o ventre da luz da vida Ao abrir os olhos me encantei Um mundo novo encontrei Eu senti, sem mentir, toda a magia do que viva Em teu corpo, mãe, da calma e da proteção Siga em teus braços, cura minha dor, eterno é o teu amor Em teu corpo, mãe, da calma e da proteção Siga em teus braços, cura minha dor, eterno é o teu amor Logo aos primeiros passos, brinquedos e jogos pra te encontrar Mil brincadeiras que nunca o transformam Impulsionando o saber Monstros e bruxos no mundo real O mesmo, a explosão social Mas o frio bem vence o mal Com super-heróis A esperança de pessoas das crianças Olha, enfim Visto a fantasia É carnaval Com super-heróis Unidos num só ideal Justiça social Com super-heróis É carnaval Com super-heróis Com super-heróis Vamos lá!